Ai, doutor, olha, acho que a negociação tá acontecendo ali na frente ainda. Fica tranquilo que eu sou o chefe da negociação, tá entendendo? Quem fala se vai andar ou não sou eu, entendeu? Eu que mando. Tá ligado na parada? Uhum. Tu tá com medo? Tá com medo, né? Tô, tô com muito medo. Eu imagino. Tá com medo de nada. Tem um refém de segurança aí, viu? Eu quero garantir que você tem de sair vivo. Cês não iam conversar, oficial? Que que cês tão fazendo aqui ainda, véi? É, não é a gente que conversa não, é o Delta lá. Não, a gente não, é a Delta. Eles tão só pra fazer mídia aí. Os caras ficam aqui na porta olhando a gente como se não fosse um negócio de vitrine, caralho. Lama de Deus, viu? Eu tô esperando aí você liberar a refém, né, meu querido? É, eles tão querendo liberar a refém. Deixa ele saber o que que vai acontecer com a refém, tá? Com uma arma na mão, né, doutor? A gente fala o que quer, né? Exato. Como cê não tem nenhuma, cê tem que escutar o que não quer. Eu fico quieta, né? Escuto o que não quero, né? Exatamente, exatamente. Da próxima, compra a arma, madame. Não sei não, o fornecedor daqui é muito ruim. É nada, é nada. Enquanto cê não comprar a arma aí pra poder, né, estufar o peito, cê vai ficar sendo feito de danada. Igual eu tô fazendo agora. Levanta aí e dança. Bora. Dança. Bora. Quem que manda? Fala quem que manda. Quem que manda? Você aí. Fala eu, fala assim, você. Cantando, bora. Não, eu falei, você. Cantando, bora, porra. Quem que manda? Nesse momento, você. Cantando, quem que manda? Nesse momento, você. Eu tô cantando. Cantando, você não tá cantando no ritmo. Olha a música. Quem que manda? Quem que manda? No momento, você. Você. No momento, você. Você não sabe cantar? Não sei cantar, não sou cantora não, doutor. Você é refém. Eu sou refém, então. Eu sou refém. Acabei de achar um verso pra sua música. Vou falar, quem que manda? Quem que manda? Você vai falar, você, você, sou apenas uma refém. Tá, bora aí, manda aí, manda aí, manda aí. Quem que manda? Quem que manda? Você, você, sou apenas uma refém. É isso, caralho. Quem é isso? Tô fazendo ela de danada. Qual que é seu nome, moço? Ô, meu amigo, consegue liberar outro refém? Vou liberar. Você é muito bonita, viu? Qualquer coisa, assim, se quiser. Não, não, ela é feia, ela é feia. Vambora, moça. Ela é linda, que isso, Joana. Nossa, vai lá. Espero nunca mais te ver, viu, madame? Espero mesmo. Princesa. Beijo com Deus aí. Sai do rumo da vida. Beijo, Joana. Chegou a hora da minha fuga, caralho. Eu quero fazer cocô, tô ficando nervosa. Você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. Eu achava que vocês dois nem cagavam, velho. Eu não cago, não. É só ela, só. E entupida, é? Eu sou uma Barbie, eu não faço isso. Ela roubou a bolinha de algodão doce. Dinheiro tá com quem? Não tá no comigo, tá ótimo, irmão. Só tô querendo meter o meu pé. Só tô querendo meter o meu pé. Quem que vai comigo? Então. Regras. Não falar nenhum A. Dois. Não me deixar mais nervoso. Três. Fingir que tá tudo bem. Você tá nervoso? Não. Quatro. Fingir que ele tá no carro. Quatro. Fingir que ele tá no carro. Cinco. Na melhor oportunidade, do lado do carro, pula e vai embora. Pro carro ficar mais leve. Entendeu? Mas você quer ir sozinho, também você fala. Então é que a gente vai ser uma da roda do outro carro. Não é hora de brigar. Estamos no meio de um assalto. Na hora que eu falar pula, você vai pular dentro da água e vai sumir. Porque senão vai dar merda. Eu tenho certeza que eu vou perder essa fuga, tá? Entendeu? Eu vou até preparar uma playlist. É, qualquer coisa você sai do P1 e deixa aqui o sustento, então, já que você não tá se garantindo. Sustenta não, porque sua área não é P1. P1 é por amor. Como eu e o Cabeça Vermelha. Sua área não é P1? Sua área não é P1. Só de você falar aí, parceiro, já dá pra ver que você não é P1, tá entendendo? Pode ser. Nada a ver, tio. Pô, esse apelido de Cabeça Vermelha aí ficou bem esquisito. Fala aí, ô parceiro. Fala pra ele que eu entrei para... Mas desiste até você fingindo que ninguém te conhece, rapaz. Tá aqui o dia inteiro, porra. Vai lá pro fundo da joalheria de castigo lá. Já te falei, velho? Fala pra ele. Não, não, não. Agora eu tô falando pra ele que eu entrei para a área. Fala pra ele. Ela tá na área e vai me matar. É, eu tô na área. E, oficial, qual que é a fita? Vocês pediram pra eu liberar o refém pra eu ficar aqui dentro de xereca, caralho? Se vocês invadiram aqui, me meter bala. Não, não. Eles não têm essas morais todas. Eles é P1. Não, não, não. Não escuta ela não. Ela não sabe o que ela tá querendo. O quê? Você acabou de falar que você vai dar tática, ô, minha amiga? Eu não falei nada, você não vai dar tiro. A caça caiu. A caça caiu. A gente também sobra pra ela, então. Hi, hi. Amiro. Você tem que parar de brincar de castigação. A Thay e a Kelly tá descobrindo agora que se elas não trocarem a voz ou ficar falando do mesmo jeito que elas e colocar só um pedaço de pano na cara, elas vão começar a se descobrir. Ah, ali ela já, todo mundo já sabe. Mano, eu tô confundindo minha voz com a Kelly. Não, na cabeça delas, ela colocar um pano na cara e continuar com a mesma voz, ninguém vai saber que é elas. Mas não pode ser por voz. Não pode, por voz. Cara, claro que pode. Não pode, claro que não. Claro que não. Claro que pode. Claro que pode. Uai, uai, mas... Uai, uai. Uai, uai. Opa, mesmo tanto... Pessoal, vamos colocar aqui uma coisa de bandido em pauta. Suponhamos que um bandido, tipo um Justin Bieber, coloca uma máscara e fala assim, yo, what's up? Coloca a mão na cabeça. Você não vai saber que é a porra do Justin Bieber? Claro que vai saber que é o Justin Bieber. Porque ele fala inglês. Claro que eu falo português, eu não vou saber que é ele. Tá bom, vou falar alguém que parece que o Justin Bieber é no Brasil, então. Aí eu entendo. O Pose do Rodo coloca uma máscara. Você não vai saber que é o Pose? Depende, tem vários cariocas que falam igual, né? Igual o Pose? Eu tenho uma menina que fala igual eu nessa cidade aqui. Tem. A Juzinha. Se você ver ela, ela fala parecidas comigo. Pode ser ela. Então vamos por pontos. O Pose tem um tanto de gente que tem a voz igual. Agora a Thay e a Kelly tem um tanto de gente que tem a voz igual. Não fica mais fácil parecer com essas duas? fazendo tiro, né? Aí ou eu mato ou eu vou preso. Então na fuga não tem como, né? Você não vai matar eles. Então ele vai lembrar. É a primeira vez que me acontece isso. Peço desculpas, viu? Peço perdão. Parabéns por eu assumir o erro aí. Kelly, quer assumir também ou não? Assuma, assuma. Parabéns aí, pessoal. Eu só quero cagar. Por favor, não me deixa mais nervoso. É sério que você quer cagar? Essa mina é estranha. Ela vai cagar na calça. Oficial, a mãe aqui tá com diarreia, porra. Vambora, mano. Essa manhã vai cagar no meu carro. Ela vai começar agora já. Já estão vindo já. Já é. Tá voando bosta pra todo lado! Você vai no outro carro, porque se você cagar no meu carro, você vai arrumar uma briga séria com a sua cabeça. Você não confia em mim? Não dá. Se eu confiar em você, eu confio. Só não confio no seu estômago aí, né? Não, mas... O que que tá no estômago com cagar? Ué, o cocô tá no estômago, não? Não! Claro que não, cara. O cocô tá no intestino. Vai de cada um, meu. Fica no estômago, cara. Pô! Então você come cocô? Não. Mas é porque ali é onde que começa a fabricação, né? Depende de onde você tá falando que tá o seu. O meu tá... O meu começa ali, né? Os nutrientes vão sendo separados. Ah, com certeza. Ô... O negociador. Fala aí. Vem cá, trocar uma ideia. Vem cá, vem cá. Licença aí, oficial. Licença aí, ô caralho. Tá gírio pedindo licença aqui? Ô... Ô cabeça cinza. Ixi, começa não, o cabeça cinza, caralho. Você tá nervoso? É que ele falou que você tava tremendo aí, que não sei o que é? A Thay perguntou se você tá nervoso, pô. A partir de hoje, de CV. Cabeça vem... Ih, vai pegar o negócio também. Não, não, não pega não. Essa aí, móia pra nós. Móia, móia. Não, não, não. Ih. Aí, não pega não. Ele falou que você tá tremendo aí, que você não tá se sustentando. Qual foi a dica aí, Tatiana? Ai, meu Deus. Ela falou que vai te tomar o P1 aí, o cabeça cinza. Falou que... Falou que você tava, não sei o que, você explodia. Se tiver medo, deixa que eu botar o P1, rapaz. Porque da hora que o P1 parar de sustentar, eu vou começar a sustentar no... Entendeu? Ô, gostei. Aí eu vi vantagem. Aí eu vi vantagem. É porque aí não tem como atirar de dentro do carro. Não sei se você sabe, vai ter que dropar, né? É, lembrava que essa arma aqui não atira. Mas eu vou descer do carro e meter bala, né? Ah, então quando você for descer, você pelo menos avisa. Nossa, vou descer. É porque dependendo do meu TDAH, eu não consigo avisar, fazer duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Você tem que começar a pegar também o fone. Pera aí. Se você for descer pelo... De cabeça pra baixo, provavelmente eu vou ter que descer. Tá, vai ser o tiro. Capotou é no tiro. Beleza. Calma aí, calma aí. Não, mas tem que esperar ele dar fuga, né? Presta atenção, cabeça cinza aqui, ó. Você tem energético. Sai correndo tranquilo, tá ligado? Mas a gente é bandido, pô. A gente que sempre quebra regras. Vocês tem energético pra vocês não passarem? Porque eu não tô confiante muito, não. Eu tô só com 9 aqui, não dá, não. Ah, tá. Que isso? Você fez eu dar 2? Eu não tô com nenhum. Amigo, quantos energéticos você vai tomar? Pô, pera aí, gente. Obrigada, pô. Tamo junto, viu? Deixa eu beijar. Gente, eu vim aqui alguma água, alguma parada aí. Eu tô de boa. Eu aceito. Eu quero uma água e um combo. Obrigada, viu? Tá. Eu só tô movendo isso. Nossa, mano. Aquele cara ali é massa. Parceiro, você vai ter que dar fuga primeiro. Porque se ele capotar, ele vai querer cuidar. Ô, meu camarada, vamos fazer um acordo. Eu vou tentar te seguir, tá ligado? O tempo inteiro eu vou tentar te seguir. Quando eu começar, vê que eu aqueci a parada. Não pode, não pode. Ele já te dá tiro. Que não pode, pô. Quem manda é a gente. A gente é bandido, não pode. Quem que fala que não pode? Tentando na fuga, não? Pois é, entendeu? É que eu preciso aquecer minhas mãos, entendeu? Elas tão feias, hein? Eu já tentei. E tomei tiro numa loja, tá ligado? Alex, você é otário. E eu e você, ó. Olha aqui, pra você ter ideia. Se eu e você cruzar... Por isso que eu falo que às vezes o P1 tá se tornando um meme. Se eu e você cruzar no acompanhamento, eu tenho que parar pra você passar, tá ligado? Mano, deixa eu te falar. Será que ele consegue fazer aquela lá? A cultura P1, ela já não tá... Ela tá marginalizada, tá ligado? Já tem um tempo que a galera já tá marginalizando a cultura P1. Então você, como cultura P1, tinha que começar a levantar a bandeira da cultura P1. E começar a ver quem que representa essa parada. Porque normalmente, quem tem a cultura Bala, os caras não deixam a polícia fazer o que quer. A cultura P1 deixa fazer o que quer. Aí, em vez de você contratar alguém de peso, você coloca, vamos supor, um ninja pra ser cultura P1. Porra, tá de sacanagem, mano. Você não pode deixar isso acontecer. O cara tem que se provar com a cultura P1, entendeu? O ninja, tá chamando lá. Você tem que falar, ô ninja, você ser cultura P1, você tem que ser marrento. Você não pode deixar os caras fazer o que quer, entendeu? O ninja é feito de danada todo dia, irmão. Você tem que pensar nisso. Eu iria pra cultura em um dia só, porra, essa cultura pega uma várzea. Aí, ó, tá vendo? Ó, oi, irmão. Oi, irmão. E aí, já pode ir embora aí, oficial? Você tá esperando a gente ficar com fome, porra? Não, não. Perdão. Fala, doutor, tranquilo. Boa noite. Vou negociar do fuga limpo aí, sendo adiante com isso. Perfeito, oficial, perfeito. Passaram na rádio aí? Tranquilo. Sim, sim. O negócio é o seguinte. Cruzou fuga, pai. Vai ser considerada quebra de negociação. Certo? Vai ser código 5 liberado. Aqui, código 5 liberado, oficial. Cruzou fuga. Vou lá saber pra onde que esse maluco aqui vai dar fuga. Se acontecer, aconteceu, pô. Agora, se vê que permaneceu a parada, até vai. Agora, cruzou fuga, código 5. Peraí, cara, peraí, cara, peraí, cara. Doutor, o negócio é o seguinte. A gente tá aqui pra fazer um negócio limpo. Limpo? Claro. Tranquilo? Claro. Se acontecer, doutor, não vai ser culpa minha. Doutor, eu vou te falar. Se eu cruzar com esse cara aqui e a gente tomar tiro da polícia, eu vou ficar muito puto, velho. Então não cruze. Mano, não existe isso. Se a gente cruzar sem querer, irmão, é só vocês continuarem acompanhando, pô. A gente não tá... Não, se for sem querer, se for sem querer, pela primeira vez, tranquilo. Eu não te relevo. Então. Agora, se eu ver que foi de propósito, pai, eu não vou ter outra escolha, entendeu? Tudo bem, tudo bem. Exato, eu não tô aqui pra te prejudicar, irmão, nem atrasar tua vida, entendeu? É, porque vocês vêm com um livro de regra embaixo do gráfico, se cruzar, ele vai ter que aplicar bala. Aí não existe. Peraí, doutor. Peraí, doutor. Peraí, doutor. Peraí, doutor. Calma lá. O policial aqui sou eu, você sabe. Isso precisa de menos. É, eu sou bandido. É, exato. Só tô roubando a joalheri. Pronto, então pronto. Eu tô te passando exatamente porque você é bandido. Eu sou policial. Meu dever é te instruir das regras. Bandido não, investidor. Então pronto. Exato. Então, continuando. Bateu o teto no chão. Alguma coisa do tipo, chão, mureta, qualquer coisa que for concreto, é QTA, certo? Vai pular pé. Tanto para a polícia quanto para o bandido. Tranquilo? Perfeito, perfeito. Pode, perfeito, doutor. Solve minha equipe aqui. Resto, vou liberar você e já era. Tranquilo? Amém. Fechou. Tá vendo, mano? Por isso que a cultura penal é uma varsa. Vocês não podem ficar aceitando essas paradas, não, mano. Eu sou oficial. Eu sou oficial. Automaticamente, eu sei das regras. Irmão, se a gente tá com o refém aqui, a gente tem que negociar tudo direitinho. Não pode cruzar. Se a gente cruzar, é código 5. Tá louco? O que aconteceu? Aconteceu, pai. Ô, chefe. Aí já não tá na nossa alçada, tá ligado? Mano, mas... Tipo assim, tá acontecendo o seguinte. Cruzou, eu tomo tiro, acordo na ADP preso, entendeu? É isso que tá acontecendo, pô. Não atrapalha em que cruzar fuga? Qual que é, Bel? Porque ele disse que igual a barata tonta, pô. Se você continua cruzando fuga, tipo, pra atrapalhar, tudo bem. Agora, se acontecer de cruzar fuga, não existe você tomar tiro por causa disso. Às vezes o cara tá querendo dar fuga e vou lá saber onde que você tá, velho. E já relembro pra ele que ele não falou ali, ó. Se, se um... Na hora que sair daqui, você já fala, ó. Relembrando pra você, pra você não fingir desperto depois. Se você capotar no meu carro, você não vai no outro carro. Você vai dar QTA da ação. Porque pra mim nunca existiu coisa que tá acontecendo. Um cara dar QTA de um carro e pular pra outro. Capotou, capotou, mano. Não existe esse bagulho. Ele não é bom mesmo. O cara da QTA da QTA, ele que tá. Todo dia é isso. Todo dia é isso. Agora nós tá puxando agora o pé, a rédea deles nessa parada aí, foi. Pode pular, pode pular. Jesus. Qual é? Ela tá nervosa, ela tá nervosa. É não, eu tô ficando meio nervosa agora sim. Como assim, vocês não fazem isso o dia inteiro, velho? Se vocês tão ficando nervoso, eu vou ficar nervoso também, velho. Na fuga, eu tenho que... Elas não fazem, não. A primeira joia da cidade na fuga foi nossa ontem. O Mr. L. Mas ganhou. Eu não tenho a primeira joia na fuga. Mano, eu vou te falar, pra eu perder pra esses caras aí, eles tem que ser muito bons. Porque se eles for muito ruim, eu não perco, não. Eu tô relax, pô. Mais um dia normal na vida, na vida de um P1. É que não. Sabe o quanto de dinheiro me dou fuga? Só dei fuga na joleiria, pô. Só tô trabalhando aí. Irmão, quando você salvar esse dinheiro aí, você já vai precisar de se reajeitar aí pra nós, entendeu? Quando ele tá... Se ele salvar o dinheiro primeiro, a gente vai me me óbvio. Se ele salvar o dinheiro primeiro, a gente vai me óbvio. Se ele salvar o dinheiro, trocar o cabelo de novo. Se ele salvar o dinheiro, eu não quero ser preso, entendeu? Eu não quero ser preso. Então, assim, depois que a gente guardar esse dinheiro direitinho aí, E aí, sabe-se lá como é que vai acontecer, né? Que ação que ele abriu? É uma de... É cinco policiais e quatro bandidos. Acho que é na PT. Ou é seis, não sei. Ah, PT? Uhum. Quem que faz o... Ah, mas é lá de fora, né? O que é? Eu não sei. Falei, cachorro. Tem que ver. A gente vai pra Sodo, então. Tem problema. Ô, ação vizinha de criança. Se ele salvar o dinheiro, assim, e você vê que você não vai dar fuga, sabe? Vamos pra um lugar bom. Não vamos dropar no meio do nada, senão, pra ter cachorro, sabe? Mais um, né? É somente pistolas. Sete bandidos e oito policiais. Caralho, dá pra gente fazer algum dia. Dá, tipo mais. Nossa, e é dentro. Caraca. Ah, é dentro? Full dentro? É full dentro. Nossa. Mas por que tem um peixe de sub? É full dentro. É, o Nióbio agora é ação, tá ligado? São sete contratos. E não pode levar nem ação de rua? Apaga a foto. Não sei, né? Se virou local de ação, eles vão chamar pra ele mais. Ah, entendi. Porque a gente queria levar pro Nióbio e falaram que não podia, tá? Mas não podia pra nenhum lugar. Nem pro açougue, nem pro nenhum lugar. No fim do fim, leva pro açougue, pô. Mas não pode, eles não devem levar. Nem se a gente tiver refém, não pode. Ah, então nós tentamos fazer o flex levando pra fora, não deixaram, não. A polícia não pode, entendeu? Então, não pode. Mas se for ação de rua, você quiser levar muita fé, entendeu? Não, se for ação de rua, pode. Eu já fiz uma ação de rua aqui dentro da J. Eu tava de J. Eu acho que os... Como vocês pararam de falar inglês aqui, velho? Que eu não tô entendendo nada que vocês estão falando. Acho que os caras estão fazendo oração pra ganhar da gente, pô. Que demora do caralho. Tá pronto. Vocês estão falando, ação sei lá o que, aqui só pode quatro, aqui tem quem que vai de pistola, tudo fora. É, porque a gente tá falando da nova ação do Niobe que é de pistola. Aí eu falei que não foi de sub, mas aí falaram que era de pistola. Aí falou, se for ação de rua, pode levar pro Niobe? Pode, entendeu? Aí era isso. Tem várias ações novas agora, chefe. Tem fábrica, tem um tanto de parada aí, pô. A gente descobriu ainda. Deixa eu ver. A gente tem de cabelo rosa. Olha, que demora da porra, velho. A gente tem de doura, velho. E aí, mano? E aí, mano? Tem uns enrola, hein? Tem de cabelo rosa, mas... E aí, oficial? Vambora, rapá. Só aguarda aí dentro da joia, filho. Falar pra você, é porque o Gabiro mordeu, o cachorro mordeu, velho. Você negocia a parada direitinha aí com o refém e tudo mais, aí chega aquele maluco marrentão lá achando que a gente é otário, rapaz. A gente tava com o refém aqui, agora há pouco liberou pra fazer a parada mais rápida e agora ele chega cheio de marra achando que ele manda. Deixa eu te falar pra você, meu amigo. É que... Já era pra ter começado isso aqui, infelizmente, daí que o cachorro mordeu, velho. Eu entendo, mas pelo amor de Deus. Então manda esse cara aí no sapato aí, velho. Gente, quando vocês forem entrar no veículo, vocês entram sem arma, tá bom? Eu até esqueci de falar pra vocês, só pra não dar ver, ó. Relaxa, sei lá. Cara, não esquece de falar o que... Coisa lá, se o cara der QTA, ele não pode ir pro outro carro, não, pessoal. Só pra lembrar vocês aí. É, tá, pessoal. Tem gracinha. Toda vez é essa, qualquer melhor que tiver, você já sabe. Ainda mais preso, todo fodido. Ai, mano, no fim do fim, a gente amou o ilegal inteiro e quer... E eu chora pra esses caras aí? Tá, cara de chorão. Até eu dou fuga daquele cara ali, tio. Pera aí também, tá, calma aí, né? Não, é sério, fala... O cara parece um cowboy. Fala pra ele, fala pra ele. Eu tô amassando no P1 hoje, cara, pelo amor de Deus. Tá. Só se fala isso lá na rua. Oxe, eu acordei hoje motivada. Fala de branco. Ela amassando no P1 hoje, viu? Você já dei duas fuga hoje, já. Você sabia que ela é meta da Becca? É lógico. Do meu pai e da minha mãe? É, pois é. Tem o sonho de Dimarola, às vezes. Sabia que eu sou tio dela? Fala pra ele que eu inventei a fuga hoje. Fala pra ele que eu inventei a fuga. Quem que é Dimarola, meu amigo? Aff. Meu Deus. Eu não conheço, não. Ô, valeu, oficial. Valeu. Só quando lançar o aviso aí. Ah, ok. Quer a playlist? Não, ninja, você podia me mandar a playlist, hein, mano. Me manda a playlist aí, velho. Cadê? Deixa eu mandar um sussurro pra tu aqui, ó. Caralho, não preparei nem a playlist, mano. Tô com o DJ Muzão aqui, ó. Mas não tô com, tipo, nenhuma música engatilhada. Deve ter que colocar isso aqui, né? Tá liberado, pode ir. Tô ouvindo. Não sei que você zap, não. Ah, tô ouvindo, tô ouvindo. É, quando lançar o aviso tá valendo. Beleza, cowboy. Ô. Faz um negócio aqui, né? Sempre é bom. Tá de sacanagem. Fê loucura pra caralho. Ele disse que a culpa é da capa. Ô, galera. Desculpa aí, vai ter uns palavrões, tá bom? Não é palavrão que eu queria, mas é palavrão de mano. Tá ligado, né? O ninja mandou aqui no sussurro aqui. Deixa eu ver. Ô, ninja, se a playlist for paia, mano, não vai dar, velho. Se a playlist for paia, vai ser paia. Ó, só a playlist. Deixa eu ver, mano. Já fechei aqui. Ô, aviso que tá certinho aí? Já fechei, mano. Tá. Vocês tão ouvindo aí? Tamo, tamo. É, vamos ouvir. Quando eu ligar a sirene, o E35 vai estar liberado. Depois aí, eu vou ligar a sirene de novo, aí vai estar vocês liberados, beleza? Então, pô... Eu não sei nem uma fuga que eu vou... Ah, 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 ah! Eu não sei nem o que eu posso. Ô, 5, quando você ligar a sirene aí, o E35 tá liberado. Bora, E35, tá dormindo? Tá dormindo? Peraí, cala aí. Pera, sirene, E35. Seguinte, quando eu liberar, aqui você também tá liberado, viu? Ô, Glória. Deixa eu ir mal pra... Ah, caralho, pireia, pode aqui, pode. Pode. Eu, Glória. Tchau, tchau. É só não ficar nervoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus.